Ei mina, firmeza, estou com saudade de você Bastante tempo que a gente não se fala, a gente não se vê Estou com saudade do seu cheiro, entre em contato Vamos marcar no mesmo local, ok? Ela chegou cheirosa com água de ouro Ela exalou o meu ambiente Peguei uma cadeira pra ela sentar E perguntei pra ela o que ela queria A noite vem chegando, vou me divertir Tomo umas paradas, saio por aí Chamei o garçom, traz um drink, aê Serve alguma coisa pra gata beber Whisky e chandom, gata pode ser Com gelo de coco pra fortalecer Depois do drink vamos dar um rolê Vou te levar lá em casa pra tu conhecer A noite está linda, o céu tá estrelado Vamos curtir a vida amante e namorado Que morena linda, maravilhosa Toda gostosa, pura melanina Toda gostosa, pura melanina Que morena linda, maravilhosa Toda gostosa, pura melanina Então o pai tá mec Então o pai tá mec Chamei ela que ela quer dançar Chamei ela que ela quer zoar Chamei ela que ela quer sentar Chamei ela que ela quer me dar Um pouco de carinho pode ser Então gata, vamos dar um rolê Chegou o final de semana, estou passando As gata enlouquece Diário 17, sou de astra não de chevette De foguetinho bolado, com a morena do lado Muitas mulheres na pista Isso até me complica De olho na minha conquista Se deixar eu pegar sai pra isso Tapa na bunda, pode gritar Aí vem a preliminar Muita pressão, não vou parar Só vou parar se você flutuar Então o pai tá mec Mec-seira Então o pai tá mec Mec-seira Então o pai tá mec Mec-seira Que morena linda Maravilhosa Toda gostosa Pura melanina Que morena linda Maravilhosa Toda gostosa Pura melanina Pura melanina Pura melanina Pura melanina Se inscreva no canal.